Essa é a rotina de seu João. O produtor rural aposentado aos 63 anos passa a maior parte do dia sozinho na chácara, trabalhando e cuidando dos animais. Aqui é o que mais tem, serviço. Serviço. Isso. Tem os animais, né? E é o que eu gosto porque é parte da minha saúde que eu faço. É um tratamento para o senhor ficar aqui na chácara. Justo, porque estou movimentando, estou praticamente com saúde, graças a Deus. Como já é de costume, o seu João sempre vem aqui, trata dos bichos, fica aqui na chácara, passa uma parte do seu dia aqui, né? E à noite também, porque ele não pode deixar sozinho. Às vezes à noite o senhor fica aqui também. E aí num belo dia ele tratou dos bichos, pegou essa estradinha aqui de chão, ó, e foi embora com destino a Cruzeiro do Oeste. E no meio do caminho, não é que ele encontrou uma pasta com 135 mil reais. O que o senhor fez quando você viu que um monte de dinheiro na pasta? A única coisa que eu pensei é imenizar quem perdeu, porque quem perdeu está muito preocupado, né? João vive apenas com a aposentadoria e ainda tem alguns empréstimos para pagar. Mesmo assim, não quis nem saber do dinheiro que encontrou. Não teve nenhuma precedência, foi pegar e devolver. Até inclusive, que endoidei procurando telefone para aqui e para ali, mas não conseguia. Pensei na hora, falei, a delegacia, porque é o único lugar seguro. Você correu para a delegacia? Isso, entregar. Era muito dinheiro, né? Muito, muito. Principalmente para mim, que não tem nada. E quem estava desesperado atrás do dinheiro era o Irineu, um entregador de leite de um laticínio da cidade. Na pasta, tinha mais de 5 mil reais em espécie e 130 mil reais em cheques. A grana era para pagar os produtores de leite. Eu fui sair de casa, não abri a porta do carro, coloquei a pasta em cima do teto e correria do dia a dia. Saí sem observar que não tinha colocado a pasta dentro do carro. Aproximadamente umas 3 quadras após eu sair de casa, descendo ao centro, ao banco, que cheguei no banco, percebi que a pasta não estava. Liguei em casa, já desesperado. E a mulher disse, aqui não tem pasta. Aí o primeiro passo foi ir à delegacia e registrar um boletim de ocorrência. E passando umas 3 horas, 4 horas que eu tinha registrado o boletim de ocorrência, o delegado me ligou. Perguntando assim, Irineu, você acredita em milagre? Acredito. Você acredita que a gente tem gente honesta nesse país? Acredito, tirando os políticos. Cheguei lá, encontrei o seu Joãozinho, no canto, com a pasta intacta, sem mexer, sem tirar uma ruela. Esta foto, feita por um policial na delegacia, mostra o Irineu ao lado do seu João, que segura a pasta cheia de dinheiro. É o registro oficial desse exemplo de honestidade. Foi muito emocionante, cara. Foi muito bacana, muito bacana, da parte do seu João. Muito bacana. Coisas que tem que se mostrar ao mundo, que existe gente honesta. O Irineu nunca tinha vindo aqui na chácara do seu João. E aí a gente decidiu trazê-lo aqui, até para conhecer um pouco da realidade do seu João, da vida simples que ele leva aqui no campo. E o seu João já está ali, esperando a gente, aguardando. Vai lá, dá um abraço nesse homem aí que te ajudou tanto, salvou tua pele. Salvou tua pele. Esse é o cara. Esse é o cara que merece milhões de dólares, né? Esse é o homem. Esse é o homem que merece, nossa, é inexplicável, né? É inexplicável nos dias que nós vivemos hoje. É coisa surpreendente. Coisas que deixam a gente muito feliz, né? Agora viraram amigos, né, seu João? De novo, nós nos reencontramos. E até que nós já era um amigo. Mas que agora, eu acho que por mim, eles que ainda viram mais, né? E como o seu João bem disse, eles já se conheciam, trabalharam juntos na roça no passado. Mas há pelo menos 15 anos, se separaram, nunca mais tinham se visto. E olha só como que é o destino. Ele encontrou a pasta do Irineu. E agora a amizade vai ser retomada, né, Irineu? Com certeza. A amizade vai ficar mais linda do que era, né? Irineu pagou uma recompensa de 400 reais para o seu João. Mas o que importa mesmo para o aposentado é ter reencontrado o amigo. Ok, meu bem. Você vale o ouro, meu querido. E se o repórter precedente, eu dou um abraço no livro também, eu desejo. Claro, tudo louco. Porque, olha, vim num tempo desse aqui fazer uma entrevista com a gente. Imagina, é um prazer para a gente mostrar um homem que é o senhor. Eu nem parecia que eu ia sair na reportagem. Ele é tão humilde que, olha só, ele não imaginava a repórter dele. Não imaginava um negócio desse. Imagina, mas é um prazer a gente falar com uma pessoa. Muito gratificante. E mostrar para quem está em casa uma pessoa que é o senhor. Justamente. Tudo de bom para o senhor, que Deus te abençoe. E eu agradeço, de coração. Um abraço aqui. Um abraço aqui.